O 10 de outubro foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como o Dia da Saúde Mental e anualmente eles elegem temas. Este ano de 2018 foi eleito o tema da saúde da criança e do adolescente com foco principalmente na prevenção do suicídio. A introdução dessas novas tecnologias com as quais nós ainda não sabemos lidar adequadamente ela tem trazido transtorno de ansiedade. Nós temos vivenciado situações onde crianças estão apresentando transtorno de déficit de atenção. Além da possibilidade dela ser vítima de crimes como pedofilia, chantagem através de sexting além daqueles aplicativos como Balea Azul, Boneca Momo que tem também desencadeado a elevação do número de suicídios vinculado ao uso dessa tecnologia suicídio de jovens. O Ministério Público tem atuado em diversos segmentos. Na realização desse evento nós temos uma preocupação inicial de uma conscientização da população. O evento tem uma finalidade educativa, ele celebra o dia da criança mas também a necessidade de nós estarmos atentos e alertas aos reflexos da introdução dessas novas tecnologias no nosso dia a dia.